É só isso, não tem magia, acabou com a sorte, Não tem que sair, e são só palavras, o que eu sinto não mudará, O que quer me dar, é demais, é pesado, é uma paz, O que quer de mim, é irreais, expectativa, e desrelaz. O que quer de mim, é irreais, Expectativa, e desrelaz. Mesmo que se segure, é o que se cumprir, É só pessoa, que eu aconselho, Há um desencontro, nunca por esse encontro, Acho que é sua, especial, É só pessoa, que eu aconselho, 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 O que é isso?